É galera, chegamos aí galera, chegamos pra nossa gameplay com mó estranho, ele era o líder daqui, tu viu que eu ganhei, desbloqueei uma parada ali, show de bola É esse daqui que vocês chamam de Mosossauro rapaziada? Acho que não né, que fera parceiro, que fera, mas vamos lá, vamos lá Cara, o dano dele é 567, que, moleque, vambora, vambora fazer a gameplay aqui com ele aqui ó, e ele tem uma velocidade boa hein, ele tem uma velocidade boa Ó, avistei um tubarão ali, vamos ver aqui ó, qual vai ser a velocidade dele de matar esse puto Caraca, malandro Que isso, que velocidade é essa cara? Vocês viram isso? Vambora tuba, vambora, caraca mano, dele é muito sinistro, mano Tem um tubarão branco aqui galera, tem um tubarão branco aqui ó, vamos ver, vamos ver, o que ele vai fazer com esse tubarão branco Caraca, rapaziada, que macumbé essa, malandro Tem outro aqui galera, tem outro aqui, olha o tamanho da boca dele Tem a leviatã aqui galera, tem a leviatã aqui ó Ah moleque, ah moleque Ah, malandro, que isso cara, ele é o cão chupando manga, malandro Peguei a leviatã, fácil, fácil, e ela vinha, ela vinha em mim cara Ela ia vir em mim Cara, vamos pra lá galera, vamos pra lá, que aqui tem comida galera Eu quero agora, ali ó, tem mais ali hein Vamos esperar encher aqui ó Boa, já vamos cair, já vamos cair matando Já vamos cair matando tuba Já vamos cair matando Boa garoto, caraca, ele é um monstro, malandro Ele é um monstro Ah, megalodon Aparece pra gente Olha isso cara Não aparece nada pra gente O que é isso aqui, comida? Uh, moleque Olha quanta comida cara, olha quanta comida aqui cara Que isso, nível 7 malandro Nível 7 Vamos lá Toma aí, vamos pegar esse lagostão aqui Cadê? Só falta ela matar a gente, né? Só faltava isso, né? A lagosta matar a gente Tô até perdido galera, tô até perdido aqui no mapa Ali não dá, tem que ser pra cá tuba Caraca malandro Esse daqui é um monstro, só pode Eu não vi outro igual a ele não, rapaziada Não vi outro igual a ele não Ali ó, tem um puto ali ó Já vamos lá pegar ele lá ó Perdidinho ali ó Perdidinho Toma Que isso cara O bicho é o cão malandro Caraca, eu quero megalodon Eu quero megalodon Mas tá bom Já matamos a Leviathan Aqui o megalodon galera Ó o megalodon Vamos pegar ele Peguei ele galera Peguei o megalodon Olha isso Moleque Tá lindo Ah moleque Pega o tubarão baleia aqui ó Que isso malandro Caraca Ele tá gigante malandro Matamos a Leviathan E matamos o megalodon Cara Aqui ó Outro megalodon aqui Que peixe é esse? É o Baleia galera Esse é o peixe baleia aí ó Boa galera Caraca A boca dele vai longe malandro Caraca Nível 14 Mais tubarão valer pra gente Rapaziada Que isso É um estrago Vambora Vambora Tem que tomar cuidado Se vier o Megalodon né Vamos subir Vamos subir aqui ó Pra gente Dar aquela respirada Beleza Show Vambora tuba Vambora Pega ele aí ó A gente busca longe Cara A gente busca longe mesmo Aqui ó Mais peixe baleia Pra gente Eles vão ficar gigante Perdeu a graça já Queria só pegar mais um Megalodon Cara Isso que eu queria fazer Só mais um Megalodon Ia ser como Da hora mesmo Cara Da hora E vamos pegar aquela A baleinha ali ó Ah 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 Moleque Detonamos Detonamos a orca Cara Vamos lá Outra orca Nasceu aqui Uma mordida A gente mata ela Galera Uma mordida A gente mata ela Olha isso Não Mas ainda tem que dar Outra mordida né Tem que dar outra mordida Pra matar ela De vez né A gente mata Mas tem que triturar ela Isso aí ó Então tem que ser Várias mordidas né Ela tá nascendo aqui Pra gente aqui A gente tá subindo de level Só matando ela Mas eu não quero ela Ah Ah Moleque Grita bebê Grita 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 que eu te pego Grita que eu te pego Neném Cara Ele tá muito Grande Cara E ela quebrou a boca Viu Caraca O tubarão baleia Não dá nem pro café Mané Fugiu Ela ainda Ela ainda Dá um Trabalhinho Eu tenho que morder duas vezes né Vamos lá Beleza Show de bola Hi 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 Nem dá Nem dá pro cheiro ó Pega ele tuba Pega ele Tá longe né Tá longe né Seu puto Tá fugindo né Estava 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 fugindo Estava fugindo Do Do monstro Tem que ser pra lá hein galera A gente tem que ir pra lá Pra poder pegar o megalodon Pra cá a gente não consegue não Caraca mano Pegamos o megalodon Elevia a Tama Servir o megalodon Olha isso Hi 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 Ele é rápido Cara Ele é rápido demais Cara Vamos ver Caraca Caraca Nem deu pra ver A mordida dele Quanto que deu de dano Olha o megalodon Galera Olha o megalodon Eu vou pegar ele E vou encerrar o vídeo Ele sumiu Beleza Vambora Frente a frente Seu puto Ah Moleque Frente a frente Toma Toma Caraca Moleque Olha isso Galera Olha isso Olha essa imagem Caraca Malando Ele é muito foda Tinha que apareceu Outro megalodon Aí pra gente Cara Aqueles ali Eu nem quero mais Perdeu a graça Ali ó Tem uma baleia ali Olha ele ali Galera Olha o megalodon De novo Vamos ver a mordida dele Vira pro papai Vira Olha lá Ele pegou aquele peixe lá E eu vou pegar ele Ó Ó Caraca Dormiu de dano Cara Dormiu de dano Olha isso Cara 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 Com ele Olha isso Galera Bate o print Galera Bate o print Que isso Que isso Galera Então vou encerrar O vídeo Aqui Eu espero Que vocês tenham gostado Brota o like Que tamo junto Topzira demais Fui Bate o cara Bate Bate Bate